Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália Nascimento, eu sou professora do curso de Arquivologia do Departamento de Ciência da Informação da Unesp, também sou professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Estou aqui com as meninas. Boa tarde pessoal, eu sou a Carla, conforto, eu tenho graduação de bioteconomia pelo Unesp e agora eu estou no doutorado na Unesp também, em Ciência da Informação. Olá pessoal, eu sou Beatriz de Oliveira, sou formada em Resta Empresarial e doutorando em Ciência da Informação no PPGCI. E nós estamos com um convidado muito especial para falar sobre a linha 2, a linha de pesquisa, produção e organização da informação. Eu vou apresentar aqui o professor José Augusto para vocês, ele é o nosso convidado de honra de hoje, é graduado em Biblioteconomia pela Unesp, em Direito pela Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha, atual Univem, possui mestrado e doutorado em Ciências da Comunicação pela USP, realizou estágio pós-doutoral na Universidade Carlos III de Madrid, alcançou a posição de professor titular do Departamento de Ciência da Informação da Unesp em 2009, atuou como assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp, foi criador e responsável pela série PropTips da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp, que é um projeto de extensão que apresenta dicas sobre produção científica e acadêmica, é líder do grupo de pesquisa, formação e atuação profissional em organização e produção da informação e membro de entidades científicas internacionais da área. Foi um dos primeiros coordenadores do programa de pós-graduação em Ciências da Informação da Unesp, que completa 26 anos esse ano, e também foi coordenador da linha de pesquisa Póio, que é produção e organização da informação, sobre a qual nós iremos então conversar um pouquinho hoje. Atualmente o professor José Augusto é professor sênior do programa de pós-graduação em Ciências da Informação da Unesp. Professor, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco, acho que vai ser muito legal aí para o pessoal que está interessado em emprestar o processo seletivo, e escutar um pouquinho sobre sua experiência e sobre a quantidade de conhecimento que você tem aí para compartilhar conosco. Olá a todos, Natália, eu que agradeço, agradeço a vocês, o prazer é todo meu de estar aqui e poder compartilhar um pouco de uma realidade que eu tive o privilégio de viver nesses 27 anos e com a qual eu guardo uma relação afetiva bem forte. Não, não estejam certos que o prazer é redobrado. Professor, foi falado na sua apresentação sobre a série das Pró-Tips, podia compreender um pouco mais o que são e como elas foram criadas? Claro, obrigado até pela pergunta. Na realidade das Pró-Tips, na época eu estava como assessor na Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp, e o então reitor resolveu criar uma comissão de rankings, foi uma iniciativa pioneira no Brasil, que era uma iniciativa de a universidade tentar monitorar um pouco como é que se dava o ranking, como é que se dava, desculpe, o desempenho da universidade nos diferentes rankings internacionais. E aí a gente começou todo um estudo, uma comissão muito coesa, e a gente começou a perceber que a Unesp era uma das universidades que mais produzia, publicava muitíssimo, muito mais que as outras. Mas as publicações da Unesp eram muito menos citadas. Falou, peraí, alguma coisa aconteceu. Como eu estava na Pró-Reitoria, foi bom, a gente precisa talvez fazer uma ação indutora. E qual foi essa ação indutora? Foi uma ação muito despretensiosa. Vamos começar a publicar dicas, pensando principalmente no aluno de pós-graduação e no docente ainda jovem, para que ele possa adquirir estratégias para que a sua produção seja mais visível, mais citada, mais reconhecida. E aí começou a série Pró-Tips, com a qual eu tenho um carinho muito grande, e até hoje já temos hoje 40 Pró-Tips publicadas, que estão disponíveis, e a gente está sempre alimentando. Pessoal, quem está assistindo? Onde eles conseguem acessar a Pró-Tips? As Pró-Tips, elas estão disponíveis no site da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp, Prop, dentro da aba Apoio ao Pesquisador. Ali, clicando no Apoio ao Pesquisador, vocês têm várias informações, e uma delas são as Pró-Tips, que estão ali disponíveis para download, para consultas, são totalmente públicas. Professor, a Natália leu o seu currículo, que é maravilhoso. Você acabou de comentar sobre as Pró-Tips. Poderia contar para a gente, para quem nos assiste também, uma curiosidade surda, sua trajetória, assim por diante? Eu vou comentar também uma curiosidade afetiva. Em 1993, a professora de saudosa memória, a professora Heloísa Pelota, uma querida amiga minha, Heloísa veio aqui dar um curso para nós. E nós ficamos, assim, fascinados com o curso. Ela falou, na época nós só tínhamos o curso de planta e economia, ela falou de diplomática, do curso de arqueologia, e eu me identifiquei com tudo aquilo. Na época eu fazia doutorado aí. Aí veio aquela ideia, peraí, São Paulo não tem nenhum curso de arqueologia. É a chance de a Unesco ser pioneira. Nós já temos um curso de biblioteconomia, temos a ideia de criarmos um programa de pós-graduação de ciência da informação, por que a gente não junta essa outra irmã? E aí, eu fiz o esboço do projeto do curso de arqueologia, contei com a colaboração de vários colegas, da colega Maria Ângela, do João Batista, de vários colegas, e a gente fez um projeto, assim, muito ousado, porque ele rompia com uma tradição muito... muito tradicional, me perdoem, né? Uma coisa, uma visão muito tradicional de arquivo, e a gente foi buscar lá nos canadenses aquela visão mais integradora para criar o curso de arqueologia, de uma maneira que ele pudesse dialogar com a biblioteconomia no âmbito da ciência da informação. Mas nós precisávamos criar um ambiente e criar um armamento. Porque se a gente fosse propor um projeto de arqueologia, a leitoria ia dizer que infraestrutura vocês possuem. E calhou que a FAPESP lançou um projeto de infraestrutura, dando um bom dinheiro. Então nós fizemos um projeto para criar o Centro de Documentação Universitária da Unesco de Marília. Por quê? Porque existia uma massa documental acumulada que vinha desde a Prefeitura Municipal de Marília, ocupava uma sala do tamanho dessa, do chão ao teto, tudo dentro de saco de lixo. A professora Yoshiki e a professora Paulina já começaram a trabalhar com isso. Falamos, não, espera aí, esse aqui vai ser o nosso argumento. Então nós vamos criar um centro de documentação histórica da cidade e da unidade. E aí fizemos o projeto FAPESP, esse em 1998. Na época nós conseguimos 110 mil reais. 110 mil reais, né? Dava para comprar um casarão. Era um dinheirão, assim, eu não dormia de preocupação de como gerenciar bem esse dinheiro. E aí restauramos o prédio, que era uma antiga fiação de seda. E aí criou-se o CEDUM. E aí, com o CEDUM funcionando, nós tivemos esse argumento. Olha, nós já temos, inclusive, um centro de documentação. Nós precisamos formar profissionais. E aí foi quando a gente conseguiu, em 2003, meados de 2003, que começou o curso de Tecnologia. É uma coisa que me dá muita satisfação. Olha, Zé, então eu sou muito grata por tudo isso, viu? Porque se eu sou agora arquivista, né? Então tem muito de sua participação nisso tudo, né? E a Unesco forma grandes arquivistas que estão ocupando aí o Brasil todo. E eu não posso também deixar de considerar uma coisa que me ajudou muito. Entre 95 e 2000 e pouco, a professora Elisa Belote e a professora Ana Maria Camargo, de saudosíssima memória, me convidaram para dar aula no curso de especialização de arquivos do IEB USP. E foi também onde eu aprendi muita coisa e trouxe muita ideia para o projeto do curso de Tecnologia. Agradeço muito a elas. Bacana. Vamos comentar um pouquinho agora sobre a linha de pesquisa, produção e organização da informação. O que seria essa linha de pesquisa? Bom, para eu falar dessa linha de pesquisa, acho que eu preciso falar do programa de pós-graduação. As três linhas do programa, elas foram pensadas num fluxo que existe no conjunto de atividades informativas. Então, nós partimos do momento em que uma informação é produzida, seja produzida da concepção de um autor que publica uma obra, seja produzida por uma instituição que vai gerar uma dimensão arquivística. Essa informação, a partir do momento que ela é produzida, para que ela esteja disponível para a sociedade, ela precisa ser sistematizada, precisa ser organizada, precisa ter critérios. Senão, vai acontecer aquilo que eu falei para vocês, da sala que tinha documentos dentro de saco de lixo, os documentos estavam ali, mas ninguém encontrava, porque não tinha organização. Então, eu tenho esses dois primeiros fluxos iniciais, a produção e a organização da informação, e uma vez organizada, essa informação precisa ser gerenciada. Uma vez gerenciada, precisa haver um processo de mediação entre essa informação e quem vai fazer o uso dela, e por fim eu tenho o uso dessa informação. Então, as linhas 2 e 3 do nosso programa de pós-graduação, elas constituem, digamos assim, a verticalidade, a disciplinaridade da ciência da informação. A produção e a organização, que é a linha 2, como as duas etapas iniciais. A gestão, a mediação e o uso, como as duas etapas finais. Uma depende da outra. E a linha 1? A linha 1, ela constitui uma transversalidade. Então, a linha 2 e a linha 3 são a verticalidade. E a linha 1, informação e tecnologia, ela trabalha com uma temática absolutamente transversal, que vai refletir, inclusive, os impactos da tecnologia que podem ocorrer também na produção, na organização, na gestão, na mediação e no uso. Não sei se ficou claro. E aí, quando a gente fala da produção e da organização da informação, originalmente, a linha 2 se chamava só a organização da informação. Aí nós percebemos que não dava para falar de organização sem levar em consideração a produção. E aí, na produção, nós temos toda uma dimensão científica, que é todo o trabalho da bibliometria, da sintometria, da optimetria, etc. E nós temos uma dimensão arquivística, que vai trabalhar com a proveniência, que vai trabalhar com a diplomática, que vai trabalhar com a tipologia documental. Tudo isso vai servir de subsídio para que a sub-área, a linha 2, ela tem duas sub-áreas, produção e organização, para que a sub-área de organização possa pensar em critérios e em ferramentas para organizar essa informação que foi produzida. Mas sempre pensando que vai organizar para que ela possa ser gerida e utilizada. Senão, não faria sentido. Então, é muito importante que a gente tenha claro que a gestão e organização, que a produção e organização da informação, elas existem pensando em uma apropriação e um uso social. Elas não são um processo em si mesmo, mas elas têm uma razão de ser. Professor, aproveitando então essa oportunidade, já que a gente falou da emenda, da linha, teve essa aula toda muito interessante, você podia comentar para a gente um pouquinho sobre o corpo docente? Claro, com maior prazer. Bom, o corpo docente dessa linha, ele tem, como eu disse, tem dois eixos. Então, no eixo da produção da informação, nós temos a professora Elita Nuri, que tem formação em matemática e que trabalha muito com a professora Maria Cláudia Cabrini, que tem formação em estatística. Então, elas vão estar diretamente ligadas à dimensão métrica da informação. Bibliometria, cientometria, comportamento da ciência, etc. Nós temos também professoras que têm formação, basicamente, em história e que trabalham com a dimensão arquivística. Então, nós temos a professora Maria Leandra, a professora Thelma e a professora Sônia. Então, como eu falei, a produção, ela está em dois níveis. A produção científica, com os estudos cientométricos, e a produção documental, com os estudos arquivísticos. Depois, nós temos o grupo da organização. Então, no grupo da organização, nós temos, ele está fortemente composto por profissionais que provêm da própria ciência da informação. Porque a organização da informação, ela é uma atividade, digamos, nuclear na ciência da informação. Então, nós temos o professor Carlos Cândido de Almeida, que trabalha com questões epistemológicas da organização, com semiótica, porque a gente vai depender da linguagem, dos signos. O professor Daniel Martins Águila, que trabalha muito com a questão teórica e que tem um diálogo muito forte também com o grupo de cientometria da produção. A professora Deise Maria Sabaghi, que trabalha muito com uma dimensão bastante social, bastante cultural da informação. A professora Franciele Redigulo, a professora Mariângela Lopes Fugito, a professora Paula D'Alevedo e o professor Walter Moreiro, trabalha muito com a questão dos instrumentos, das ferramentas que nós vamos idealizar, construir, utilizar e avaliar para organizar essa informação. Não consigo organizar nada se eu não tiver uma ferramenta. E esse que vos falo, trabalha basicamente com as questões éticas envolvidas na produção e na organização da informação e com a questão da organização do conhecimento. E tem um pé por conta da minha formação na produção e na organização da informação jurídica. Eu acho que assim, até esqueci de falar no começo sobre isso, mais que corpo docente de peso, né? Nós tivemos aí professores que são referência em âmbito nacional e internacional. O exemplo disso que eu falo é o professor Luiz Augusto, que a gente vê que ele construiu aí uma área junto com muitas outras pessoas e alguns estão aí também nessa lista, nessa lista de peso. Eu acho que você falou uma coisa que eu acho que é uma marca do nosso programa. Vejam bem, nós somos o único, por conta de algumas peculiaridades, né? Nós estamos numa cidade no interior do estado, a 460 de ônibus da capital, né? Uma cidade que não tem uma realidade empresarial comparável com uma grande cidade, né? Então, qual foi o nosso caminho? Foi enveredar-nos na pesquisa. E aí a professora Mariângela Fujita teve um papel fundamental, né? Nós nos destacarmos na pesquisa. E aí nós descobrimos que um caminho que nós teríamos para nos destacarmos, e eu acho que isso foi muito importante para que hoje esse programa seja o único programa nota 7 do Brasil, foi investirmos no exterior. Nós nos abrimos para o exterior, cada um de nós foi para um canto, cada um de nós foi fazendo contatos no exterior, quer dizer, a gente falou não. Nós precisamos ser visíveis internacionalmente e nós precisamos nos alimentarmos do que vem do exterior. Então fizemos isso. Com a Espanha, por exemplo, a Universidade de Granada, a Universidade de Salamanca, a Universidade de Saragossa, a Universidade de Carlos III de Madrid, a Universidade Complutense de Madrid, com os Estados Unidos, a Universidade de Wisconsin-Newwaukee, a Universidade de Washington, com o Canadá, a Universidade de Toronto, a Universidade de Western Ontario, com o Portugal, principalmente com a Universidade do Porto e a Universidade de Coimbra. E aí tivemos relações com o México, com o Mercosul, a Universidade da República no Uruguai, a Universidade de Marteo Plata na Argentina, a Universidade Tecnológica Metropolitana no Chile, a Universidade de Havana, em Cuba, em todas essas universidades em Moçambique, quer dizer, em todos esses espaços, a gente procurou ter um pé, um pé no sentido de termos uma interlocução, um diálogo, trocarmos, nos alimentarmos, seja em fazer o nosso pós-doutorado, seja em comissões juntas, seja em instâncias curtas, isso foi uma tônica muito forte do nosso programa e eu acho que esse foi um diferencial que nós sentimos até hoje. Quer dizer, é essa abertura a tudo que possa, digamos, nutrir a nossa cabeça. Como eu falei, pensando na proposta do curso de Arqueologia, que a ideia foi mais ou menos romper com o status quo, aqui da mesma forma, a gente não quis se prender a uma única influência. Ah, esse curso foi moldado na escola X ou na escola Y. Não! Nós fomos beber em águas diferentes, em águas muitas vezes contraditórias. Já tivemos discussões teóricas muito acirradas, porque são influências teóricas diferentes. E eu acho que ainda esteve, talvez, a grande riqueza do programa. Você comentou que vocês foram beber em águas novas, né? E eu acho que ao mesmo tempo que vocês foram beber nessas águas novas, hoje em dia as pessoas vêm beber da nossa água aqui da Unesco. Porque a gente tem muito aluno de Moçambique, de outros países que vêm pra cá estudar, fazer um doutorado, um mestrado. Então, eu acho que ao mesmo tempo que vocês abrirem pro pessoal sair, abriram também que as pessoas virem pra cá e estudar numa faculdade muito minimada, né? Como a professora Natália falou, um corpo docente de peso, né? Não, isso nos deixa muito felizes. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer. O nosso programa, desde o início, ele sempre teve um compromisso muito forte. Formar docentes para o ensino superior na área de ciência da informação. Isso sempre foi muito nítido. E, graças a Deus, nós temos egressos em absolutamente todos os estados do país. E isso nos dá um orgulho muito grande. Porque, às vezes, um curso de pós-graduação fala, ah, vou formar pesquisador, vou formar pesquisadores. Tá certo. Mas eu preciso formar pesquisadores que vão formar profissionais e que vão formar novos pesquisadores. Então, quando a gente vê, hoje eu falo colegas, né? Quando a gente vê esses colegas em todas as unidades da federação, a gente fala, poxa vida, essa sementinha se espalhou. E são pessoas que você vê que se sentem felizes por serem docentes. Eu falo, bom, então acho que de alguma maneira, com toda a humildade, o nosso testemunho serviu para alguma coisa. Com certeza, com certeza. Só prova vida disso. E a Natália comentou sobre o peso do corpo docente que o programa tem e a linha 2 também. Poderia contar para a gente, para quem também está assistindo, qual é o impacto que as pesquisas desenvolvidas nessa linha traem para a sociedade? Olha, essa é uma linha que, essa temática, principalmente a temática da organização, durante décadas, ela foi concebida como uma coisa muito técnica, muito voltada só pelos instrumentos, mas os instrumentos pelos instrumentos em si. E aqui o enfoque sempre foi outro. O instrumento é um mero instrumento, mas ele decorre de um contexto e ele vai servir a um contexto social. Nós temos um compromisso com a sociedade, nós temos um compromisso com a melhoria das condições da sociedade, nós temos um compromisso com a ética, nós temos um compromisso com o bem-estar social, nós temos um compromisso com as OBS. Então, o impacto vai se dar, eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem algumas reflexões sobre as questões éticas que estão envolvidas em organizar a informação. ao criar um instrumento, quais são os elementos que estão envolvidos aqui? Existem preconceitos e problemas, existem visões de mundo envolvidos, claro que sim. Então, por exemplo, uma coisa que impactou muito essa linha foi a realidade das pequenas. porque hoje não adianta mais eu receber uma informação e dizer ah, essa informação foi produzida, então eu vou organizá-la para que alguém acesse. Hoje eu antes preciso saber se essa informação é credível, se essa informação faz sentido, se essa informação não vai causar dano. A questão da produção da informação. Hoje em dia nós temos fenômenos seríssimos, como as revistas predatórias, que é uma falsa ciência. Então, será que isso aí vai ser objeto de tratamento? Então, a gente começa a perceber a questão da inteligência artificial, o impacto do chat GPT, por exemplo, na elaboração, na produção de artigos e na organização, na representação, por exemplo, na elaboração de resumos, de tesouros, etc. Então, são embates, embates muito sérios. Quando eu falei, por exemplo, da procedência do conteúdo da informação, isso nos arquivos afeta terrível o mundo. Porque não é mais pensar na confiabilidade e na autenticidade daquele documento com a plataforma, mas em que medida aquele conteúdo é um conteúdo credível. Em que medida aquilo pode ou não pode causar dano à sociedade? Quando eu falo à sociedade, tem um outro impacto que eu acho dessa área. Durante décadas nós falamos o usuário. Não dá para pensar no usuário como uma coisa formatada, padronizada. São poucos usuários. As comunidades com diferentes necessidades, com diferentes ideologias, com diferentes pressupostos. E eu não posso, na minha produção e na minha organização, eu não posso simplesmente discriminar alguém. Muitas vezes, por causa de um termo que eu ingenuamente usei, mas aquele termo foi recebido como discriminatório. Então, tudo isso começa a vir em jogo. E aí, por exemplo, quando eu vou para uma realidade econômica, para uma realidade de consumo, entram outras preocupações. Então, eu falo que é uma área muito dinâmica, e talvez esses sejam os nossos maiores desafios, tentarmos verificar todos os embates que nós vivemos hoje na sociedade e tudo o que pode, eventualmente, afetar esse bom fluxo da informação. Porque eu não posso me esquecer, eu esqueci de dizer no começo, esse fluxo de informação, ele é helicoidal. Eu produzo, essa informação, ela é organizada, gerenciada, mediada, utilizada. Quem utilizou, muitas vezes, na maioria das vezes, utilizou para gerar uma nova informação, que vai ser organizada. Então, é um fluxo helicoidal. Eu sempre falo, eu tenho que organizar, pensando na forma como vai ser usado, e o que vai sair daí. Não é mais organizar para organizar. Então, é um desafio adiante. Mas, é fascinante. Tá bom, pensando então, em tudo isso que nós já falamos, se o interessado, o sujeito que está lá pensando se presta, se não presta, o processo seletivo na linha 2, se ele entra, ele tem uma infraestrutura para ele poder trabalhar, na área do MESC, existem alguns laboratórios? Tem sim. Ele tem um conjunto de grupos de pesquisa, e eu tenho conjuntos de laboratórios. a memória, bom, os laboratórios, agora eu precisei me valer aqui de um registro, tá? Então, nós temos o Laboratório de Estudos Métricos e Informação, que vai trabalhar muito com a informação científica, com a informação nas redes sociais, esqueci de falar das redes sociais, é algo que impacta essa linha, é a informação vinculada nas redes sociais. Existe o Laboratório de Comportamento e Competências Informacionais, porque alguém, para ter acesso à informação, tem que ter competência para chegar a essa informação, e quando eu estou produzindo e organizando, eu estou produzindo e organizando para alguém que vai se comportar de uma determinada maneira, para chegar a essa informação. Nós temos o Laboratório com o qual eu trabalho, que vai discutir como é que se dá o processo de formação e o processo de atuação dos profissionais ligados à produção e à organização da informação. Nós temos também, esses são grupos de pesquisa, nós temos também um Laboratório de Análise Documentária, nós temos um Laboratório, o Laboratório de Análise Documentária muito voltado para a questão dos instrumentos, dos processos de análise e de representação, dos instrumentos, de conteúdo, e o Laboratório de Gestão Documental, que vai trabalhar muito com uma documentação que tem uma característica mais arquivística, porque ela decorre de um contexto, ela tem uma proveniência e é uma documentação orgânica. Então ela tem essa característica. Além disso, é muito importante dizer que o conjunto de docentes do nosso programa de pós-graduação, como são docentes que já acumularam uma trajetória acadêmica, que já tem uma reputação científica, são docentes que estão sempre batendo, nós estamos sempre batendo as portas das agências de fomento para buscarmos auxílios, pesquisa, para buscarmos bolsas, independente das cotas de bolsa que o programa tem, bolsas em auxílio regular FAPESP, em projeto universal do CPQ, edital de ciências humanas do CPQ, projeto temático FAPESP, ou seja, existe essa vivência de pesquisa. Então o que eu queria que os candidatos soubessem é que vocês não serão pesquisadores solitários. Mas por quê? Porque nós somos pesquisadores. Nós vivemos a mesma realidade de vocês, nós sabemos das agruras das pesquisas e é por isso que existem esses espaços, para que a gente possa compartilhar esses momentos da vida da pesquisa. Bom, uma atividade que a gente escuta muito falar na pós-graduação é a participação em grupo de pesquisa. A linha 2 tem grupo de pesquisa e para aqueles que querem participar, que não estão dentro do programa, como que eles conseguem acessar esses grupos? Os grupos de pesquisa, via de regra, eles têm páginas. Então, como eu falei, nós temos de análise documentária, de estudos métricos, de informação, de comportamento, de competência informacional, de formação e atuação profissional, de gestão documental. Então, esses grupos têm páginas e os interessados podem se comunicar com o líder, e os sub-líderes, esses grupos estão todos cadastrados no CNPq, que é quem coordena esses grupos. Então, eles estão abertos à participação. E como líder de grupo de pesquisa, eu quero dizer para vocês que não há nada mais gratificante para alguém do grupo de pesquisa quando você recebe aquela mensagem, professor, como é que eu faço para participar do seu grupo? Isso é muito bom, porque a pessoa já está interessada. E outra coisa que eu queria dizer para os nossos futuros candidatos, não existe ideia ruim. Às vezes, a ideia ainda não foi suficientemente lapidada. Confiem no filho de vocês. Procurem propor temas a partir de situações que os incomodem. Aquilo que você vê no dia a dia, você fala, bom, mas isso aqui eu não estou entendendo direito. Isso aqui está precisando de uma solução. Esse é um bom caminho. Sempre partir de um incomodo. E lembrando, volto a dizer, não existe tema ruim. É tudo uma questão de como lapidá-lo, como delimitá-lo, porque a ciência precisa de ousadia para crescer. Eu achei ótimo tocar nesse assunto, porque pode ser que alguém que está ainda indeciso, e não participe nesse processo, mas é interessante a possibilidade de participar do grupo de pesquisa, porque às vezes não surgiu a ideia ainda, mas ali no contato com os outros pesquisadores e com os docentes, refletindo e discutindo sobre temáticas mais abrangentes, essa ideia pode surgir. Então, fica o convite para todos vocês, se quiserem participar dos nossos grupos de pesquisa. Com certeza, serão muito bem-vindos. E outra sugestão que eu daria para aqueles que pensam em se candidatar, principalmente aqueles que provêm de outras áreas, que são sempre muito bem-vindos. Na página do nosso programa, existe uma aba chamada Teses e Dissertações. Entrem ali. Ali vocês têm uma vitrine de tudo o que foi produzido até então. E, de repente, o tema de uma tese ou uma dissertação, você fala, peraí, mas isso aqui tem a ver com algo que me interesse. E aí você vai, estão todas disponíveis online, aí você pode baixar, você pode ler. Então, eu acho que a melhor forma de você conhecer um programa, primeiro, é ir nas teses e dissertações. Segundo, gente, vão aos correntes, lá, dos docentes, para saber quem somos nós, o que nós publicamos, o que nós orientamos. Aí vocês conseguem perceber as especialidades de cada um. É uma forma que eu daria essa dica para aqueles futuros candidatos. Uma outra dica que eu quero dar também, eu acho que as pessoas, elas também não necessariamente têm que ficar entrar em um grupo de pesquisa, só. Eu acho que existe a possibilidade de entrar em mais grupos. Durante minha graduação, eu pesquiso sobre desinformação, fake news, e eu estava um pouco mais na parte de ser uma loja. Então, eu faço parte do grupo com uma lei de história de desinformação desde a graduação, só que eu queria demonstrar agora no meu curado com um pouco mais os estudos médicos. Então, eu também faço parte do grupo de estudos médicos de informação. Então, eu acho que é bacana se a pessoa tiver interesse, claro, entrar em mais de um grupo, porque é o que a gente falou aqui também sobre a interdisciplinaridade que a gente tem ali dentro também. Então, eu acho que mais de um grupo também pode colaborar e ajudar a pessoa ali a se encontrar com o que ela quer pesquisar ou o que ela quer fazer. Perfeito. Realmente, não se restringir a um nicho. E lembrando que, você deu um exemplo, existem temas que são absolutamente transversais. Quando eu falo em fake news ou desinformação, quando eu falo em inteligência artificial, esses são temas transversais que podem perpassar as distintas áreas da ciência ou da informação. E, professor, tem algum perfil ideal de candidato para a entrada e saída? Não. Eu não diria que tem um perfil ideal. Eu diria que é importante. Algumas características são importantes. Primeiro, curiosidade. Curiosidade. Segundo, ousadia em teletor. Para buscar novos horizontes, como eu disse, não existe tema ruim. Existe tema mal delimitado. Tá? Terceiro, persistência. porque o processo de pesquisa nem sempre é um mar de rosas. Mas quando você acredita, quando você tem aquela coisa dizendo vale a pena. Eu falo que pesquisa é igual casamento, igual relação a dois. Ela dura enquanto alguma coisa aqui dentro fala, não, mas vale a pena. Apesar das dificuldades, vale a pena. Então, é isso que a pesquisa tem que ter. Existe uma outra palavra muito mais muito mais coloquial, que eu não vou dizer a gente, que você tem que ter aquele ânimo pela pesquisa. Vou dizer assim, né? Eu acho que é muito importante também no perfil do candidato, e isso é uma coisa que nós, os docentes, sempre procuramos desenvolver, quando eu falo nessa ousadia, não é apenas a ousadia em relação à tema, mas a ousadia de buscar novos horizontes. Vai ter um congresso aqui, vai ter uma chance, vai ter uma chance de bolsa no exterior, vai ter isso, eu acho que esse perfil é fundamental para ela. Não adianta ser aquela pessoa meramente de gabinete, porque ela tem que interagir, ela tem que interagir para divulgar o que está fazendo aqui e para obter informações de fora. Então, eu falo que esse lado quase que diplomático, ele é fundamental. e eu acho que tem que haver um compromisso com a socialização do conhecimento que eu vou produzir. Uma tese, uma dissertação não existe para ser guardada na gaveta. Tem uma própria típica que eu digo isso. Aquele que faz uma pesquisa e guarda na gaveta está desrespeitando a universidade onde ele fez, porque a universidade de alguma maneira investiu nele ou nela em termos de disciplinas, etc., para que aquele conhecimento fosse construído, fosse colocado à disposição da sociedade para que uma outra pessoa pudesse fazer isso. Por isso que as nossas dissertações estão na página. Por isso que os nossos currículos lá, estão todos ali, porque a informação ela é, ela tem que ser pública e ela tem que ser socializada. Então, eu pensaria isso no candidato e, obviamente, que aquele candidato que, além disso, tem um sonho, talvez, de um dia ingressar numa universidade e ser um professor, isso vai nos dar um orgulho enorme. Por quê? Porque vai ser um multiplicador, vai ser um multiplicador. Então, esse processo, ele é um processo contínuo. Entendeu? Eu falo, nós estamos formando pesquisadores, sim, mas estamos formando professores universitários porque todo professor universitário tem que ser um pesquisador. O senhor comentou também que nós somos alunos da área de estatística e matemática. Tem alguma formação que o candidato precise ter também para ingressar no universitário, no doutorado ou de todas as áreas? Não. Isso, para nós, é uma questão fundamental. O nosso programa, graças a Deus, ele se orgulha de não exigir nenhuma formação específica e ele não ter pré-requisitos. Isso, para nós, é um valor fundamental. Por quê? Porque o importante é que o candidato venha para a ciência da informação, obviamente, se informando minimamente do que trata a ciência da informação para poder fazer aporte. mas as distintas formações são muito bem-vindas porque qualquer área do conhecimento pode ter um problema que pode ser abordado ou pode ser resolvido por meio das teorias e das metodologias da ciência da informação. Por favor, sem nenhuma barreira. O que você diria para aqueles que têm interesse de conhecer a linha 2 ou ainda fazer parte dela? Bom, então é o que eu falo. Primeira coisa, leiam a emenda da língua. O que é a emenda? A emenda é um resumo do conteúdo da língua. Se vocês perceberem que a emenda está muito técnica, eventualmente uma linguagem mais técnica, vão aos currículos dos docentes da língua. É uma chance de vocês saberem e vão, obviamente, às teses e dissertações. Eu acho que aí vocês começam a perceber qual é a pegada. É, e acho que você comentou também que assim, nos grupos, todos têm redes sociais, né? O pessoal acho que pode acessar por meio das redes para saber um pouquinho mais também, né? Bom, então já que é assim, eu já vou até, porque é o único que eu sei de cabeça. O meu grupo se chama GPFAPOI, Grupo de Pesquisa, Formação, e Atuação Profissional e Organização da Informação. Ele tem um Instagram, tem uma, eu tenho um anjo da guarda que cuida do Instagram, Laura, e todos os grupos seguramente tem. Tá? Então é uma maneira de vocês conhecerem, saberem o que está sendo feito. Os grupos de pesquisa, se vocês entraram no site, no diretório de grupos de pesquisa do CPQ, cada um desses grupos está registrado no CPQ. que vai dizer quais são os membros, quais são as linhas, etc. Tá? Então é tudo uma questão de vocês procurarem, procurarem se informar. O que a gente percebe, se me permite, o que a gente percebe muitas vezes, principalmente para o candidato que vem de uma outra área, às vezes também tem uma percepção equivocada. Ah, tudo é informação. Uma coisa é você ter informação, eu saber, como é que eu faço para chegar ali na pizzaria tal? isso é informação, isso é uma informação cotidiana. Outra coisa é saber qual é a informação que é objeto da ciência da informação. E às vezes vem um projeto totalmente da área da pessoa e a pessoa acha que só porque usou a palavra informação que vai ser da ciência da informação. A gente fala, olha, o seu projeto ele não se inseriu no quadramento da ciência da informação. então é muito importante vocês tomarem contato com essas fontes de referência que eu disse para vocês, que é uma maneira de vocês se situarem mais na área. Mas espero que, quero dizer que são todos muito bem-vindos, espero encontrar com muitos de vocês e que a gente possa ousar cientificamente cada vez mais. Nossa, que delícia de bate-papo, né, gente? Nossa, a gente podia passar a tarde inteira conversando sobre a linha 2 porque o Zé, ele é transversal e ele vai abordando sobre todas as linhas e sobre o programa, foi muito interessante. Eu tenho escutado assim, muito nesses dias porque como a gente está trabalhando na divulgação do PPGCI, eu tenho escutado muitos alunos dizendo, nossa, se eu tivesse tido a oportunidade de escutar isso no meu processo seletivo, seria tão mais fácil, né, eu tive que bater a cabeça e aprender sozinho algumas coisas. Então, aproveitem essas oportunidades, sabe, de ouvir, de buscar nas redes, de poder entrar em contato com o professor que é sempre muito acessível, né, nós tiramos ele das suas atividades e ele tocou assim de pronto para estar aqui conversando um pouquinho com vocês então aproveitem essa oportunidade, né, o hashtag fica a dica, né, fica a dica. Então, nós gostaríamos de agradecer, gostaria de agradecer às meninas, né, por essa participação e especialmente a você, professor, por estar aqui conosco, compartilhando seus conhecimentos e a sua experiência com a linha 2 e também por toda a sua importância para o programa, para o curso de Arqueologia. É muito, é, nós, eu fiquei até nervosa antes de começar aqui o programa, porque na verdade estar ao lado do professor José Augusto é um privilégio, então eu fiquei muito feliz de estar aqui nesse dia hoje participando desse momento. Gostaria de agradecer também ao programa de pós-graduação Intense da Informação e à própria EGE por todo o apoio. Muito obrigada. Amigos! EGE DEIX DEIX O que é isso?